Uma garotinha de apenas 5 anos que viralizou nas redes sociais após aparecer costurando também. Vamos ver a reportagem. Ele é um fenômeno na internet. No TikTok, o norte-americano Max, de apenas 7 anos de idade, encanta os internautas com as roupas de grife que ele mesmo costura. Aqui em Joinville, temos a pequena Victoria, de apenas 5 anos, que também viralizou com o seu talento nesse mundo de agulhas, tesouras e tecidos. Eu fiz macacão e eu fiz uma saia. Victoria descobriu muito cedo a vocação pela costura. E a mãe Adriana, que viu o talento da menina, decidiu ensinar a filha a costurar. Hoje, a costureira Mirim passa grande parte do tempo na frente das máquinas, fazendo roupinhas de bonecas. Ela via o Victor mexendo na máquina e eu também, né? Aí ela começou a pegar os retalhos e querendo costurar roupinha para as bonecas dela. Aí ela falava, mãe, quero fazer uma blusa. Daí eu ia lá, ajudava ela a cortar e ela vinha na máquina e tentava costurar. Daí no começo ela não alcançava muito bem o pé. Aí agora ela consegue melhor, daí ela vai costurando do jeitinho dela, ela vai fazendo. O amor pela costura vem de família. Além da Victoria, o irmão dela, Victor, de 11 anos, também sabe costurar. E foi inspiração para a costureira Mirim, que pensa em ter a própria grife quando for adulta. Eu me sinto bem feliz porque ela está se inspirando em mim e eu ajudo ela também a costurar, já tem um rumo na carreira dela. A costura está no sangue da família. Uma profissão que vem sendo passada há pelo menos duas gerações. A avó da Victoria é costureira, assim como a mãe e quatro tias da menina. E por aqui, o sonho de se tornar uma profissional de costura é coletivo. Pois a menina já passa o pouco conhecimento que tem para as amigas, que também querem aprender a costurar. Eu quero ser costureia. Quando elas vêm para brincar, elas acabam às vezes vindo na máquina para tentar fazer uma roupinha. Daí elas têm ideia juntas. Ah, vamos fazer uma blusa, vamos fazer uma saia. E acabam fazendo. Daí ela acaba ensinando as amiguinhas para ajudar a costurar também. Tchau, tchau.